DJ sopa, é só corinto pra elas, DJ sopa, ai calica, olha pra elas seu puto Tralha de boneco à frente de pistola na cintura Ficou toda saliente com bandido de postura Na treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando anda, quando eu pedir, bastira quando eu manda Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando anda, quando eu pedir, bastira quando eu manda Baby, 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 I got a feeling that I just Relaxa quando você anda, it's just a feeling that I want Calma, vai devagar, baby, cause it's something like it's on Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando anda, quando eu pedir, bastira quando eu manda Tralha de boneco à frente de pistola na cintura Ficou toda saliente com bandido de postura Na treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando anda, quando eu pedir, bastira quando eu manda Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando anda, quando eu pedir, bastira quando eu manda It's a pain, I got a feeling that I just I can't erase, it's just a feeling that I want Won't leave behind, cause it's something like it's on It's my body, bastira quando eu manda Calma, vai devagar Já mais e vó passando What would you push me? Não dá DDJ-Sopá, é só comida Quero다 E Jonathan Dickson